Olá, cliente e empresa parceira. Hoje a gente não oferece. A Rasca agradece a você, nosso cliente, parceiro de todos os dias, pela oportunidade de prestar os nossos serviços. Desejamos um feliz dia do cliente para vocês, que são a nossa razão de existência e motivação diária de buscar o melhor a cada dia. Um grande abraço, um feliz dia do cliente.